Do tipo, mas a ideia é justamente botar um shape apresentável em 30 minutos pra uma pessoa normal. É, quando eu falo uma pessoa normal, eu falo uma pessoa do correria do dia a dia. Como é que tá passando o caminhão? Uma pessoa do dia a dia, pô. Uma pessoa que trabalha, que acorda de manhã, que tem seus compromissos, que leva a criança na escola. Essa é a minha vida. Você está preparado para o que você vai ver nesse canal? O que que eu fiz? Você, ó. Com uma eu vou te deixar em cima da mesa. Eu já vi de encher e botei. Agora essa tu deixou em cima da mesa, que foi a quente que eu botei. Não tá muito gelado. E o mal é pra beber, pra comer. E calma aí, tá faltando o negócio. Agora vai. Mas, voltando ao assunto, né? Explicar pra vocês o motivo de tá fazendo o cardio de guarda-chuva. Embaixo, então se você é iniciante e conseguiu me aturar até aqui, acompanha aí que o treino vai ser. Uhum. Vai ser. Sei lá o que que ele vai ser. Vai, acompanha aí. E hoje nós vamos falar dela. O que sou do Lola. Também conhecido como... Menina, você viu o corpo daquela trilha da Globo? Nem parece que ela teve filho. Adivinha o porquê? O que sou do Lola, cara? Enquanto isso... Não tá muito gelado. Tu primeiro deixou uma ali. Aí eu fui agulando agora, botei na geladeira. Agora tu vai abrir a outra vermelha, justamente aqui. Aqui eu botei mais água que você bebeu, deixou ali em cima. Faço meu treino da melhor maneira possível. Tenho concentrado muito, tenho. Tenho feito as coisas com bastante perfeição. E você pensa que para por aí? Não, não, meu querido. Natação tem uso de oxodrolona? Tem, sim, senhor. No ciclismo tem uso de oxodrolona? Tem, sim, senhor. No atletismo tem oxodrolona? Tem, sim, senhor. E esse é o motivo do quadro... Não, o guarda-chuva também, né? Não é uma grande coisa. Você pode ver, tá todo crealhado também. Ótimo. E hoje nós vamos falar dela. Diana Ball. Não, não dessa Diana Ball. Mas sim, dessa Diana Ball. Eu já gostaria de pedir o seu like também, porque aqui é um canal diferenciado, porra. Então vamos direto para o assunto, porque você já deve estar com o dinheiro na mão. Mandou o dinheiro para comprar aquele duro, até estou com o teu amigo que conhece alguém que vende na academia do vizinho do lado. Mas aí você já deu o like, né? Já deu o like e já se inscreveu nessa porra, que eu não quero ficar puto contigo, não. E para finalizar... Entendeu? Entendi. Então, você pode ser bacana, galera. E bom, meus amigos, se você assistiu o vídeo até aqui, eu gostaria muito de agradecer. Não esquece de deixar o like. É importante que vocês prestem atenção numa coisa. Toda essa propaganda, todo esse compulado de vídeo que eu coloquei aqui, representa o que é o canal, o que o canal representa. E isso não vai mudar. Mas se vocês repararam, mudaram o nome. A partir de agora, o nome do canal vai ser exatamente esse aqui. Inclusive, se você viu o vídeo até aqui, não esquece de deixar aqui nos comentários hashtag resenha paranóidefitness e deixe uma pergunta aí para que a gente faça um vídeo de pergunta e resposta extremamente interessante. Estamos na reta final do projeto 30 dias. Estou passando um sufoco e vocês não têm ideia. Não têm ideia. Mas deve sair um filme bem legal. Eu acredito que vai sair entre o dia 21 e o dia 23 de fevereiro. Então o projeto termina dia 21, mas eu tenho todo o processo que eu já cansei de falar para vocês aqui com o YouTube e tal e tudo mais. E muito obrigado a vocês que viram o vídeo até aqui. Se você for novo, se inscreve no canal. Se for antigo, já sabe que tem que deixar o like, né, pai? Põe nóis. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. É, é bom ficar atento aí também porque esse lance aí do guarda-chuva aí eu estava fazendo cardio, mano. Tudo bem, pode parecer frescura fazer cardio de guarda-chuva. Mas se vocês forem ver o próximo vídeo aí vocês vão entender legal.